Oi gente, meu nome é Brise, eu sou contadora aqui de Lada de Freitas e eu estou aqui novamente para tirar outras dúvidas com relação ao auxílio emergencial. Bora lá comigo? Brise, estou negativado na minha conta. Posso receber o auxílio por lá mesmo? Pode receber o auxílio por lá mesmo, não precisa se preocupar. O auxílio ele cai protegido na sua conta e o banco não pode usar esse valor para quitar outras dívidas, tá? Esse valor é exclusivamente para suprir a população nesse momento de calamidade. Então mesmo que você esteja com saldo negativo, não vai ter problema nenhum com seu dinheiro, ele vai ficar lá protegido. Sou estrangeira e moro no Brasil. Posso receber o auxílio emergencial? Pode receber o auxílio emergencial sim, segundo o Ministério da Cidadania. As normas para os estrangeiros são as mesmas normas para os brasileiros, tá? Então se você está ali dentro daquele grupo de pessoas que estão aptas para receber, não tem problema nenhum em você ser estrangeiro, pode solicitar o benefício. Sou trabalhador informal, crio meus filhos sozinhos. Tenho direito ao auxílio emergencial? Tenho direito ao auxílio emergencial sim, tá? Você faz seu cadastro pelo aplicativo. Se você estiver dentro das normas que foram estipuladas, aquelas que eu já falei no outro vídeo, ser maior de 18 anos, ou ser MEI, ou ser informal, ou autônomo, ou contribuinte individual do INSS, você tem direito sim a receber esse benefício. Moro sozinha. A renda que conta é a de R$ 522,50 ou a de R$ 3.135,00 para ter direito ao auxílio. Se você mora sozinha, a sua renda corresponde ali à renda da família, né? A sua família é só você. Então no momento que você for preencher o aplicativo, você tem que se atentar a colocar o valor, que é o valor do seu rendimento médio mensal, e na hora que for informar quantas pessoas tem ali na família, você tem que botar uma, que é só você. Tá bom? Depois eu volto para esclarecer mais dúvidas para vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder ou entra em contato através da minha rede social. Tá bom? Beijo!